Hanna, Alain e Carol Peixinho do BBB19, foto, divulgação, parece que o romance entre Alain e Hannah Cowell, que íncio no BBB19, ficará apenas no reality mesmo. A sister, que foi eliminada, não está nada satisfeita por a postura do modelo dentro da casa. Continuo esperando ele para conversar e apaixonada, mas não reconheço o menino que me encantei ali, que fez meus olhos brilharem. É decepcionante e bruxante aguentar a barra aqui fora. Apenas 10 dias para acabar o programa e ele fica justificando que eu estou ficando com alguém, fugindo da responsabilidade, disse ela para o site G-Show, da Globo. DJ Renan da Penha ostenta vida de luxo com grifes, viagens internacionais e detalhes chocam. Hanna continuou seu desabafo e detonou Alain, não é uma pessoa com uma conduta confiável. Fico enaltecendo ele na mídia, dando a vida por ele e sendo xingada de trouxa. Estou decepcionada. Ele está se contradizendo e não tenho paciência para viver isso que vivi em outros relacionamentos com homens que só pensam em sexo. A ex-atriz da Globo desabafa sobre agressões do marido, revela ameaças chocantes e dispara, vivo com medo, a ex-BBB19 ainda afirmou não ter mais esperanças. De manter um relacionamento com o catarinense fora da casa, minha consciência está limpa, não imagino como vai ser isso tudo, mas desanimei muito. Gosto de falar para expressar toda a confusão que está na minha cabeça. Isso está me fazendo mal, não sei se quero mais, disse. Ele conseguiu matar toda a esperança da nossa conexão, jogou tudo isso fora. Me fez entender que ele não me merece, vamos aguardar, completou. Chitãozinho e Chururó se irritam com fãs de Sandy e Junior, produção intervém e gera climão em show desde que Hannah foi eliminada, Alan se aproximou de Carol Peixinho e muitos apontam os dois como um casal. Sobre a Baiana, Hannah comentou, ela não me agrada, não é uma pessoa que eu admiro em nada. A gente é muito diferente. Isso não é um erro, mas não consigo vê-la com referência para nada. Já escondeu comida, o meu shampoo, se diz militante e fez várias coisas fora de contexto dentro da casa, fiquei um pouco chocada. Com relação ao Alan, não estou nem aí. Tenho mais coisas para me importar do que Carol Peixinho. Eu ia ficar bem chateada com ele, decepcionada se ele ficasse com ela. Perdoaria, mas não sei se seria capaz de continuar com ele, disse ela. Alan e Carol Peixinho Alan e Carol Peixinho no BBB19, foto, divulgação, nesta segunda-feira, 1 de abril, no BBB19. Carol Peixinho não gostou nada em ver seu nome envolvido em boatos de afer com Alan. Em conversa com Ariane, no último domingo, Carol desabafou sobre os rumores com seu nome dentro da casa mais vigiada do Brasil. Nunca teve nada entre a gente, pelo amor de Deus. O povo viaja, não tem o que fazer. Se eles conversaram isso na festa, da gente ficar ou não, a produção. Deve ter colocado de propósito que eu fico chamando ele de musão. Credo, viu. Vou fazer uma assembleia depois do pardão, para que cada um cuide da sua vida. Esse assunto é fruto da ociosidade de cada um. Essa coisa de meu nome ficar aí rodando sem fundamento, reclamou a Baiana no reality show da Rede Globo. Mónica Iozzi se livra de vício, revela difícil luta e desabafa sobre supração. Carol então resolveu questionar Alan sobre os rumores. E ficou surpresa com a resposta do modelo, que afirmou que não tem nada com a Hannah, não tem nada a ver. Eu comentei que a gente se dá, mas nada a ver. Eu só quis saber se eu não estava desrespeitando ninguém, desrespeitando ela. A Hannah está vivendo a vida dela lá fora, a gente não tinha nada, éramos amigos, disparou ele. Carol Peixinho ficou sem entender o posicionamento do catarinense e apenas tentou-se explicar mais uma vez, eu só queria esclarecer. Se eles, Gabriela e Rodrigo, estiverem tocando nesse assunto, eu não tenho nada a ver com isso. As pessoas se relacionam na amizade, e vida que segue. Tenho muitos amigos homem e é normal isso, não tem nada a ver, é só amizade, respondeu ela. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Tchau.